Olá, tudo bem? Estamos voltando para o segundo bloco do programa Hashtag Projeto. Hoje com a presença do Márcio, da Box Glass, que é um profissional especializado em vidros e estruturas de alumínio para se fazer as esquadrinhas das novidades de casa, residenciais e comerciais e também industriais. Márcio, nós terminamos o primeiro bloco dizendo o seguinte, a gente gostaria de deixar claro para o telespectador a diferença entre um vidro temperado, que tem as marcas do Mibet, por exemplo, e um vidro laminado. Então, qual é a diferença? Por que as pessoas estão começando a usar mais o laminado do que o temperado? Legal. Os temperados, que são vidros, para entender, a gente tem um vídeo aí que já vai estar mostrando, está vendo? Ele está, todo o processo do vidro temperado, a furação, lapidação, isso daí que você está vendo é tudo antes do forno, tá? Tudo isso que está passando agora, entrou a broca, furou, ele está a caminho do forno. Lavagem, aí ele está entrando no forno. Você vai ver, olha como ele fica vermelho. Então, altíssima temperatura. Altíssima temperatura, ele chega de 600 a 650 graus dentro desse forno. Quando ele sai do forno, ele sai com um jato de ar, em cima e embaixo do vidro, que vai resfriar ele a zero. Então, a pessoa que pega o vidro já fora do forno, já está, o vidro morno, entendeu? Sim. E aí a gente, na seguida, esses vídeos aí, está mostrando todas as aplicações do vidro temperado. Conforme eu falei, ele é um vidro totalmente com ferragens, sem esquadrias de alumínio. Entendido. Puxadores do vidro, está vendo? Esse, a diferença do temperado para o laminado, é que o temperado, ele não tem a cachilharia e o laminado só com cachilharia. Porque o laminado, como ele é um vidro comum e uma película entre eles, para dar segurança, ele não pode ter nenhum aperto de ferragens. Porque se ele sofrer algum aperto, ele trinta. Ele não aguenta essa pressão do aperto das ferragens. Então, nesse vídeo agora está mostrando esses que são com a esquadria de alumínio, né? Os temperados, exato. Não, esses sem as esquadrias de alumínio, sem as esquadrias de alumínio. Aqui, ah, tá. Eles ficam mais limpos, né? Não tem, é que eu vi, estava um branquinho, achei que fosse o... É um perfilzinho só de vedação. Ah, é um perfil de vedação. Por falar nisso, é interessante também você me falar sobre por que a utilização que está sendo feita do laminado. Você estava comentando que existe também o problema da vedação. Exatamente. Nas esquadrias de alumínio, a gente tem uma melhor vedação de poeira, chuva e vento. Então, ele veda muito bem. E o som também, olha, é muito acústico. Hoje, ele está em segundo lugar nas esquadrias de alumínio em acústica. Então, ela está no mercado, ela está atingindo um bom, já tem um bom nível, né? Entre acústica, entre vedação. Tanto é que a gente, depois vou mostrar alguns slides, porque em edificações, as esquadrias de alumínio, ela tem todo um cálculo, né? Que é feito para edificações. Então, hoje, nas grandes obras, estão se usando mais esquadrias de alumínio. Em várias linhas, na linha 25, por mais simples que seja nela, e uma linha Gold, que é uma linha um pouco mais sofisticada, né? Dependendo um vão de abertura, dá para se fazer vãos muito grandes, né? Com esquadrias de alumínio, que o temperado a gente não consegue, né? Não tem essa facilidade, né? Por causa do peso. E as esquadrias de alumínio, não, né? Os rolamentos são todos embaixo, né? O peso fica tudo nos rolamentos embaixo. A esquadria, já o temperado, é o contrário. Então, o funcionamento é mais fácil, melhor. É mais fácil, a movimentação. Mais leve. Então, por esses motivos que a gente percebe que está sendo usado mais, então, com as esquadrias de alumínio, né? Então, a gente está partindo essa mudança, né? Porque um tempo atrás, não se colocava alumínio, era simplesmente só o vidro, porque era o vidro temperado. Só o vidro. E, porém, como a gente pega aquele gancho do box acrílico, né? Você vê que o vidro temperado agora está sendo modificado pelas esquadrias de alumínio, como foi o box acrílico, né? Entendi. Então, a gente está... Ela é mais sofisticada, né? Sim. Em termos de vedação, segurança. Segurança, é. A gente percebe que até normas... Eu fiz um projeto de hotel e nas normas tem que ser obrigatoriamente usado o vidro laminado. Exatamente. Porque... Aí eu queria que você falasse, né? Porque como que é a quebra, né? Por exemplo, se quebrar, ela é difícil de ser quebrada. Tem muita gente que até tem preocupação em quebrar. Mas vamos dizer... Tantas lojas a gente vê e tal. Pode acontecer de quebrar, claro. Pode. Mas qual a diferença? Qual é mais seguro? Isso eu queria que você explicasse melhor. A gente já socorreu algumas lojas aí que o vândalo a gente viu pelas câmeras de segurança. Primeira coisa que ele faz, ele estava até com um estilingue, uma burquinha. Ele tirou isso no vidro temperado. O vidro estilhaçou. Ele acaba de bater no vidro para estilhaçar. Aí ele abre um rombo no vidro, né? Sim. E ele entra dentro da loja e faz e leva o que quer. Porque se for uma peça grande, então ele pode passar com o que ele quiser pelo vão que ele estourou o vidro. Hoje, existem algumas películas anti-vandalismo. Que quem tem loja hoje não é necessariamente tirar o vidro temperado e colocar o laminado. Ele pode aplicar hoje essas películas anti-vandalismo. Que segura muito bem. Ela vai estourar. O vidro vai estourar. E ela vai proteger para ele não sair do lugar. Ele não estilhaçar. Ele quebra, mas fica fechado. Para você abrir, tem que pegar uma picareta. Exatamente. Uma coisa muito forte. E aí vai chamar a atenção, vamos dizer assim. São películas muito resistentes. Hoje em dia, nos projetos novos, a gente já está usando vidro laminado. Que seria essa peça com dois vidros, né? Dois vidros. E essa película no meio que seria um PVB. Então ele vai bater nesse vidro. O vidro vai trincar. Vai ficar no local. Ele não vai conseguir abrir um buraco nesse vidro por causa dessa película. Não entra. Não entra. Ele quebra, mas não é. Exatamente. E para quebrar tem que ser também um... Exatamente. Tem que ter um impacto muito forte. Muito grande. E se você orçar hoje o temperado com a película, você entra no laminado, direto no laminado. Como o laminado é um pouco mais caro que o temperado, se você aplicar hoje em um projeto o temperado com a película, então você já entra direto no laminado. Porque ele já tem o mesmo... vai cair no mesmo custo e protege da mesma forma. Então hoje essa aplicação com o excesso do vandalismo, estamos usando muito laminado. No caso da segurança, uma residência e também um comércio. Então é por isso que o temperado agora está perdendo um pouquinho essa praticidade das lojas. Então outra coisa que a gente percebe também, que ele está caminhando para o uso cada vez maior do laminado, é a utilização porque a gente sabe, por exemplo, que o temperado, por ser feito como apareceu no filme, através de fornos de altíssima temperatura, eles não podem ser cortados. Ele é feito naquele determinado tamanho e não se corta. O laminado já é diferente, ele já pode ser feito na tua empresa, coisado. É o vidro mais rápido para ser. Bem mais rápido. Hoje a gente tem um estoque grande de chaparia, né? Conforme a gente precisa... O temperado hoje, você tem que ter aí pelo menos 10, 15 dias para você receber na fábrica. Então hoje, se é uma vitrine, alguma coisa, a gente já tem estoque para atender. A gente faz o corte, a lapidação e a entrega. Hoje a gente já está socorrendo aí alguns clientes que necessitam do vidro na hora, em 2, 3 dias, né? Muito rápido. A gente mediu, no outro dia já pode estar entregando. Então é isso que a gente quer viabilizar para o cliente. Ter essa comunidade e a segurança que o vidro laminado tem. Garante essa segurança. Garante essa segurança, exatamente. Muito bom. Eu acho que realmente é uma evolução que está nos deixando as nossas obras mais bonitas e com um produto que é cada vez mais acessível e mais rápido. Exatamente. Porque era uma preocupação mesmo. Às vezes a gente tinha essa preocupação. Ah, mas demora que 40 dias para ficar pronto um vidro temperado. Então nem sempre é possível isso. Exato. Então o vidro laminado ele vê substituir com mais qualidade, mais segurança, né? Com, assim, vamos dizer, a mesma beleza. Agora com esses refletivos. E você tem alguns, mais algum material? Esses vidros, eu vi que você tem tipo leitoso também. Tem, esse é um opaco leitoso, né? Você vê que o que muda é essa película no meio aqui. O vidro refletivo azul, né? Essas amostras aqui são vidros termoacústicos. Você levanta um pouco mais ali, ó. É o azul, né? É. Outro tom de azul. Então o azul, esse aqui é um azulzinho mais simpático, né? Esse é um azul mais agressivo. O verde, bacana também. Várias aplicações também já fizemos o verde. E o prata. Então são vidros aí que tem um conforto térmico, né? Solar, aquilo que eu expliquei. Ele... São aplicados em guarda-corpo. Hoje em dia a gente não pode mais fazer guarda-corpo em vidro temperado. Tem que ser o laminado por caso que ele quebra e fica no local, né? Coberturas, laminado, né? Sim. E grandes vãos também a gente coloca o laminado. E o fato de ser refletivo, eu queria que você dissesse assim, qual é... Até que ponto ele é refletido, né? Porque, por exemplo, quando você está durante o dia, você tem uma luminosidade, né? A luz do sol, ela é muito maior que uma luz interna. Isso. Agora a noite inverte. Inverte. Então você perde o sol, perde a luz do lado externo. E aí você vai acender a luz internamente. E isso muda. Como é que ele reflete? Como é que você enxerga lá dentro? Durante o dia não, né? Isso. Durante o dia, como a luminosidade é muito intensa, externo, então ele vai refletir no vidro e você não consegue enxergar o lado dentro. Quem está na rua não vê lá dentro. Não vê lá dentro. Não tem essa privacidade durante o dia. Você tem a privacidade... Só quem está dentro da residência que enxerga. Exatamente. Você tem a privacidade da pessoa não te vê lá dentro e também tem o conforto. Se for uma área externa, o sol vai bater, ele vai segurar 70% do calor, só 30% do calor para passar para dentro. Se você tem um ar-condicionado, vai te... Economizar. Economizar em energia. E também aquilo que eu falei, né? Como é um vidro laminado, se alguém atirar uma pedra, alguma coisa, ele vai trincar, vai ficar no lugar até a gente fazer a nossa reposição. Então, o vidro extrema... Extremamente seguro. Seguro. Tem essas vantagens. Exato. Ela tem qualidades a mais do que o vidro temperado. E já foi muito usado, ainda é usado, né? Ele ainda tem um custo um pouco menor, mas perde algumas vantagens, né? Do laminado. Exatamente. Sobre esses vidros laminados, você parece que tem um vídeo da produção dele. Tem um videozinho da produção, assim, que a gente está passando agora. Aí é o vidro que ele tem, foi pego comum, o corte dele, e lá eles estão laminando. Está vendo? Ele coloca um vidro, faz uma boa limpeza, a película, entra com outro vidro, e aí ele vai entrar numa autoclave, que é uma peça, essa é a autoclave, que é uma pressão que ele exerce em cima do vidro, que faz a colagem de um vidro no outro. É aí que ele se torna um vidro laminado. Até Bocs, hoje em dia, está fazendo em vidro laminado. Aí tem um custo um pouquinho mais alto também. E ele está entrando num lugar do temperado. Por quê? O temperado, quando ele estoura, ele fragmenta na hora que cai no chão. Então, alguns furinhos, alguns machucadinhos, faz, tá? Não deixa de fazer. Então, eles estão entrando também agora com o vidro laminado, temperado, nos Bocs também. Um pouquinho mais caro, também mais seguro, né? Muito mais seguro. Exatamente. Então, sobre os vidros, é interessante. Eu lembro que, desde criança, a gente fazia até aquários com os vidros, né? E cada vez mais está sendo mais utilizado. Hoje, nos automóveis que precisam de segurança, né? Eles são os automóveis brindados. Exatamente. Então, são utilizados um vidro também especial, para que ele seja brindado. Então, é feito... vocês têm condições de fazer, você falou, balística, né? Isso. As provas. Exatamente. Esse vidro aqui, ele é um vidro de 24 milímetros. São três peças de 8 milímetros laminados. Por isso que eu falo que o leque do laminado é infinito, né? Você pode usar em vários... em várias aplicações. Esse daqui pode ser um vidro... piso de vidro. Você pode pisar em cima dele. Podemos ver escadas, por exemplo, né? Exatamente. Você não tem problema se ele vai trincar, vai ficar no lugar. E ele é superdimensionado pelo peso, tá? Piscina. Também. Aquário. Hoje é utilizado muito em aquários, né? Muito aquários. A gente vê aquários aí, tem esses novos aquários que tem em Santos, no Rio de Janeiro. Exatamente. Exatamente. É feito com esse vidro laminado. Interessante. Então, conforme a pressão que exerce em cima do vidro, eles vão engrossando a laminação. E esse próprio vidro laminado, ele se torna balístico também, né? Então, são várias laminadas, dependendo do calibre da arma que você quer para a sua segurança. Se fosse uma guarita, você vai falar o calibre e eles vão engrossando o vidro para ter a segurança de um projeto atingir ele, não o varado do outro lado. Então, você vê o leque que tem do vidro laminado, né? E existe também o vidro termossom, né? Deixa eu pôr esse aqui do lado. Seria um vidro que tem a... Seria acústica, né? Exatamente. Ele tem a preocupação do som. Exatamente. O vidro laminado, ele já é um vidro acústico. Mas existe essa outra forma aqui também, que é o vidro termossom. Ele tem uma... ele é dois vidros comum, de 6 milímetros, e um vácuo no meio, sem o ar, né? Que ele não... porque se tiver ar, ele cria... ele condensa. Então, ele tem um vácuo no meio dele, não deixa condensar. Além disso, as moléculas do som, ele não tem molécula para caminhar, né? Exatamente. E o som, ele tem que ter... Ele não é para propagar. Exatamente. E com o vácuo, ele realmente tem essas duas funções. Isso. Uma residência que você precisa num quarto, você tem a opção também de servir do termossom. Então, inclusive, existe a possibilidade também de fazer vários formatos, né? Vidros curvos... Exatamente. Com... hoje, com os projetos, né? Dos engenheiros e arquitetos, já vem um projeto pronto de vocês, né? Que é muito bem executado. Então, quando vocês passam o projeto com o vidro curvo, a gente pega o projeto, joga no autocad e passa para a fábrica. Então, a gente tira até o modelo pelo autocad e já dá para a gente fazer todo o trabalho do vidro curvo. Passa e vem perfeito do jeito que os engenheiros e arquitetos precisam. Da curvatura que necessitam. E, bom, Márcio, eu acho que você deu uma... Eu mostro bastante aqui sobre temperado, laminado, a diferença, quando colocar um, quando colocar o outro. O que tem mais segurança, né? A beleza, os dois têm. A estrutura com alumínio, né? Tem, vamos dizer assim, um resultado melhor em termos de acústica, de vedação, como você falou. A água, a passagem da água. Então, nós estamos terminando o segundo bloco e para o terceiro bloco nós vamos entrar falando, então, mais um pouco, né? Sobre o que a gente ouve falar também, vidro engenharia, né? E as esquadrias, né? Então, fala mais um pouco sobre isso, tá? Então, daqui a pouco nós voltamos.